Fala Nação Tricolor, fala você que está assistindo aqui o canal, sou Bahia 5988, me chamo Tom Bahia e vou trazer para vocês hoje, no vídeo de hoje, todas as contratações que o Bahia fez para o ano de 2020 tanto para o time profissional como para o time de transição e logicamente, obviamente, eu vou falar mais sobre o time profissional, que é o que todo mundo quer saber então roda a vinheta, bora para a notícia Somos da turma Tricolor, somos da voz do campeão Fala galera, vamos agora às informações, que é o que a gente quer saber vou começar com a lista sobre os 15 reforços que o Bahia trouxe entre time de transição, time profissional obviamente que veio mais jogadores para o time de transição infelizmente, a gente sabe que a nossa divisão de base ainda está deixando muito a desejar a divisão de base do Bahia, pela grandeza do Bahia, está dando poucos frutos poucos frutos, a gente sabe que ultimamente o grande jogador que saiu do Bahia o último jogador foi o Ramires, foi para estar na Suíça a gente não sabe se ele fica, se ele volta, inclusive ele se contundiu mas fato é que a divisão de base do Bahia não tem deixado uma boa impressão apesar que esse ano a diretoria do Bahia já anunciou que 6 jogadores no mínimo vão estar subindo para o time para o time profissional mas aí a gente vai falar em outro vídeo sobre isso aí queria pedir a vocês que antes de mais nada deixe o like de vocês aí, se inscreve no canal ative também os sininhos, porque esse ano vai ter muitos vídeos, muitos vídeos nós teremos aqui espero que até o final do ano aí bata pelo menos mil inscritos nos vídeos e que vocês gostem trazendo sempre informações mas vamos lá, entre os 15 jogadores que o Bahia trouxe vou fazer aqui uma lista para vocês, a lista não é pequena time de transição, Alisson, Matheus Claus, Regis, Ramon, Fábio Alemão, Lucas Rodrigues, Anderson, Fecin, Arthur Rezende vamos agora destrinchar rapidamente a posição desses jogadores do time de transição Alisson, meia, Paraná, vem com contrato de 2 anos Matheus Claus, goleiro, vem do Pelotas, fica até maio Regis, atacante, veio da Chapecoense, fica até dezembro Ramon, volante, Inter, até dezembro Fábio Alemão, zagueiro, Inter, um ano, um ano, até dezembro Lucas Rodrigues, lateral, comercial de São Paulo, um ano também de contrato Anderson, zagueiro do Confiança, também um ano de contrato Fecin, meia, do Corinthians, um ano de contrato Arthur Rezende, meia, estava no Guarani um ano também de contrato Eu queria destacar entre esses jogadores, entre esses jogadores que eu falei do time de transição Regis, Fecin e Arthur Rezende Por que esses três jogadores? Porque são três jogadores que, obviamente a gente sabe que todos esses jogadores que estão no time de transição Eles podem vir a servir, podem sim servir ao time profissional O time de transição também serve para isso, não é só simplesmente para jogar o campeonato baiano Para descansar os titulares, não O time de transição também é um time que é observado pela comissão técnica Para ver qual deles pode se encaixar no time profissional do Bahia E eu queria destacar esses três jogadores Arthur Rezende, Fecin e o Arthur que veio da... O Regis, que veio da Chapecoense Porque eu acho que são jogadores que no meio desses aí Estão na frente Estão na frente dos demais Inclusive Arthur Rezende é o jogador que... Voltei aqui galera, deu uma pausa doida aqui Estava falando sobre Arthur Rezende Que eu acho, que eu acredito que no meio desses... Todos esses jogadores da transição é o que sai na frente É o que tem mais possibilidade de ser aproveitado no time profissional do Bahia Pela qualidade que ele mostrou quando estava jogando lá no Guarani A disputa no meio de campo do Bahia não vai ser fácil A gente sabe que Gregory é dono da posição Então vão restar apenas talvez duas vagas Que é mais uma que vai disputar com o Flávio E mais uma para articulador Que Daniel também já sai na frente Mas vamos aguardar Sobre o time profissional, o time principal Tem Jadson Jadson foi um jogador que particularmente... Eu não gostei muito quando foi anunciado Mas talvez eu tenha sido um pouco injusto Ele foi contratado pelo Cruzeiro Ele teve seus méritos para ser contratado pelo Cruzeiro Devido ao ano de 2018 que ele fez Já disse ao jogador que ele próprio Disse em entrevista que ele tem um bom passe Que ele segura a bola Ou seja, mais um construtor Não é aquele volante marcado, achutando E para o que o Roger quer Para a ideia de jogo que o Roger quer O Roger gosta de times com posse de bola A gente sabe que os trabalhos anteriores ao Bahia sempre foi assim Aqui no Bahia o Roger teve que se reinventar Ele chegou e ele via um grupo de jogadores Que não eram construtores Era um time que se defendia e saia no contra-ataque Não era aquele time de ficar tocando Achando espaço, costurando E entrar na defesa adversária Não, era um time que tinha que chegar rápido no ataque Com velocidade E ele conseguiu fazer esse time dentro do possível Se encaixar Principalmente no primeiro turno Mas no segundo turno a gente viu tudo aquilo que aconteceu O time caiu e tal Bom, aí o Bahia também contratou dois laterais Zeca e Juninho Capixaba Zeca chegando do Inter Contrata até o final do ano Juninho também chegando do Grêmio Contrata até o final do ano São dois construtores São dois jogadores que tem bom passe Dois jogadores técnicos Tudo na teoria A gente sabe que tudo que a gente está falando aqui é na teoria Às vezes dentro de campo nada disso se concretiza Mas Zeca teve um grande momento no Santos Zeca chegou a ser convocado para a seleção pré-olímpica Jogador com potencial muito grande E foi para o Inter Sofreu com contusões Teve problemas com a torcida Não conseguiu se firmar Eu acho que o ciclo de Zeca lá no Inter acabou E ele ter vindo para o Bahia Vai ser bom para ele Novas motivações Novos ares O clima aqui no Bahia é bom A estrutura no Bahia é ótima Ele vai ter tranquilidade para poder trabalhar E se recuperar psicologicamente Para poder apresentar um grande futebol Juninho Capixaba Eu acho que dispensa muitas apresentações A gente já sabe do potencial desse jogador Aqui no Bahia Ele largou muito bem Ele subiu para o time profissional do Bahia Tomou a posição Foi cogitado por vários clubes E aí o Bahia foi lá E conseguiu negociar ele para o Corinthians Ele foi para o Corinthians Depois foi vendido para o Grêmio Não conseguiu se firmar Mas é um jogador que tem muita qualidade Tem bom passe também Não é tão bom assim na marcação Mas chega bem na linha de fundo A gente espera que aqui no Bahia Ele volte a reeditar Seus bons momentos Principalmente quando ele subiu Para o time profissional Tem Rossi O Bahia também trouxe Rossi Rossi, lembrando para vocês Rossi foi o líder em assistência Do time do Vasco da Gama Em 2019 E outra característica muito importante Rossi foi o líder em roubadas de bola Do time do Vasco em 2019 Para um atacante Isso é muito bom Um cara que é líder em assistência E que é líder em roubadas de bola A gente sabe que o jogador do Bahia Roger costuma jogar com dois jogadores abertos E esses jogadores abertos voltam para marcar Rossi já larga na frente Nessa posição aí de meia Provavelmente ele vai jogar aberto pela direita No ataque do Bahia Quem mais, meu Deus? Daniel Estou com minha pesca aqui Porque são muitos nomes Daniel Daniel é um jogador meia Também articulador Daniel não é aquele 10 clássico Como a torcida do Bahia Tanto quer Aqueles mais clássicos Mais antigos Lógico A gente sabe que também Um 10 clássico Não é fácil achar Se você souber algum 10 clássico Que se encaixe nesse time do Bahia Escreve aí nos comentários Talvez no futebol sul-americano No Chile No Equador Na Argentina A gente tenha mais facilidade Para achar esse 10 clássico Mas aqui no Brasil Está difícil Futebol brasileiro está passando Por algumas dificuldades também Mas Daniel é um jogador novo Líder em assistência Do time do Fluminense Em 2019 Fez gol no Bahia Fez gol no Bahia Brincadeiras à parte Mas é um bom jogador novo também Chega com um contrato De dois anos É um jogador Que eu também acredito muito Tem bom potencial Eu acho que Eu acredito que esse jogador Vai ser titular No time do Bahia Eu acho que esse jogador Vai ser titular Espero muito que ele seja titular Ele sendo titular O time do Bahia ganha muito Ganha em qualidade de passe Ganha em 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 posse de bola Que ele também segura bem a bola Ganha muito em poder ofensivo A gente sabe Como eu sempre falo aqui Tudo isso são teorias Quando a bola rola A gente sabe que Tudo isso aqui Que a gente está falando Comentando E o que a gente espera Vai por água abaixo Quem mais Meu Deus Faltou falar de Cleisso Cleisso conhecido como Unha pintada Jogador que chega Jogador que chega Com um contrato de 3 anos Bem no Corinthians Lida em assistência Lá do Corinthians Jogador que tem A bola parada Muito boa Tem bom passe Chega bem no ataque Dribla Pode jogar aberto Pela esquerda Pode jogar aberto Pela direita Pode jogar mais centralizado Também Naquelas 3 posições ali Da parte ofensiva Ele pode jogar E o que a gente espera De Cleisso Passes para gols Bons cruzamentos E de vez em quando Belisca uns golzinhos Se Cleisso Brocar 3 gols Nas galinhas Pedir a música Do Fantástico A unha pintada E fizer a dancinha Vai virar ídolo Desse time Aí fácil Fácil Certo galera Eu espero que Vocês tenham entendido Legal Recapitulando 15 contratações Entre time profissional E time de transição Valeu Deixa o like de vocês aí Se inscreve no canal Breve eu estou voltando Com novos vídeos Fui Bora Bahia Somos da turma tricolor Somos da voz do campeão